Quando estiver pronta, Greta. Facto igual império, malditos vampiros. Não. Sua vez. Não, Diana, não. Tudo bem, Helena. Sei o que devo fazer. Diana, não. Se desliga. Diana, se desliga. Você não vai mais sentir medo. Não! Diana! Não, Diana! Não! 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 Ah! Ah! Quanto um vermo, plasmatios estes plebios quo, fermos gerados por mártires, vacto cuó império, malditos vampiros. Obrigado, Helena. Vai pro inferno. Não! Não! Eu tô sentindo o que tá acontecendo. Ah! 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 Não! Você está vamoa! Não! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Relaja. Olá, irmão. Em nome da nossa família, Niclau. Eu não enterrei eles no mar. O quê? Os corpos estão seguros. Se me matar, não vai encontrá-los. Relaja. Não acredita nele. Relaja, eu levo você até eles. Eu tome a palavra, meu irmão. Se fizerem isso, eu mato os dois. Você morre. Não me importa. Meu irmão... Me perdoem. Não! Não! Você morwa... Eu pego o calor. Me perdoem. Eu.